Olá Paulo, estamos de volta diretamente aqui do Centro de Presidente Dutra, Praça da Matriz de São Sebastião, para falar dos números da Covid-19 aqui no município. Ontem, a Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de Saúde divulgou mais um boletim sobre os casos da Covid-19 em Presidente Dutra. Até agora são 756 casos confirmados do novo coronavírus, isso com 527 pessoas recuperadas. O que vem chamando a atenção desses números é a quantidade de óbitos que já foram registrados aqui em Presidente Dutra. No mês de abril, a cidade não teve nenhum óbito. No mês de maio, foram registrados três óbitos aqui no município. No mês de junho, foram sete. Hoje, é dia 2 de julho, né? De ontem para cá, já foram registrados pelo menos mais três pessoas que faleceram vítimas da Covid-19. Chamar atenção aí para o falecimento em São Luís, da Lisiete Teixeira, também vítima da Covid-19, 38 anos. E ontem, a gente pôde acompanhar um vídeo onde mostra a despedida dos colegas do Hospital Socorrão aqui de Presidente Dutra para ela. Até hoje, o município já registrou 12 óbitos. Contabilizando esses que eu acabei de falar aí, no relatório de hoje, é bem provável que saiam mais pessoas nessa lista. Entre as pessoas que o município perdeu, estão o ex-prefeito de Presidente Dutra, Lidão Malocena, o também ex-prefeito, Joaquim Figueiredo, o Antônio do Vitorino, bastante conhecido aqui em Presidente Dutra por participar de festas aí, e sempre está bem animado. E claro, como acabei de citar, a Lisiete. As pessoas bem mais conhecidas, mas tem os outros que, claro, que os seus parentes sentem bastante essa perca. Por falar em Covid-19, a gente segue informando vocês, depois de ter dois óbitos de um homem e de uma mulher da mesma família na cidade de Gonçalves Dias, o prefeito de lá fechou a cidade por três dias. De hoje até o dia 5, está tudo fechado em Gonçalves Dias. Não é exatamente o lockdown, não. É pior do que o lockdown. Lá praticamente nada vai estar aberto durante esses três dias em Gonçalves Dias. Aí a gente fala no crescimento do número de óbitos, a gente fala também no caso de Gonçalves Dias, e a gente vem para o centro e a gente se depara com essas cenas que o Israel vai mostrar agora. Dá uma olhada como é que está o centro de Presidente Dutra hoje. Para vocês, aparentemente, a gente está vivendo um momento de pandemia, dá para perceber que está tudo normal. Dá uma mostrada aqui, Israel. Dá para perceber que está tudo dentro da normalidade, aparentemente na normalidade entre as pessoas. Você observa que tem muita gente com máscara, tudo bem. Mas a movimentação é como se fosse um dia normal aqui no centro de Presidente Dutra. Ou seja, o pessoal parece que não está muito preocupado para essa situação da Covid-19. E a cada dia que passa, o número de óbitos vem aumentando em Presidente Dutra e também na região. É preocupante, meu amigo Paulo André, que a gente segue com você aí nos estúdios.